Deixa eu aproveitar aqui, porque nós estamos falando de saúde, dar um recado de Manhoaçu, né? Na cidade de Manhoaçu, o Hospital César Leite anunciou que, por falta de recursos, vai suspender o atendimento do serviço de urgência e emergência a partir dessa sexta-feira, conhecida como hoje, né? Primeiro de setembro. A situação foi exposta em um comunicado oficial emitido pela direção e enviado às autoridades competentes da área de saúde regional, né? O provedor da unidade, Sebastião Onofre Coelho, ele falou sobre esse assunto. A gente vai reproduzir aqui. Põe ele para falar, diretor. Nós estamos direcionando ofícios às autoridades de saúde no sentido de ver como nós vamos cobrir essa diferença. A coisa é estritamente técnica, é financiamento. Nós estamos suspendendo porque nós não conseguimos, nós não podemos. Se eu tomar todo mês um milhão de reais emprestado para cobrir a porta, daqui a seis meses eu estou quebrado. O hospital não consegue mais trabalhar dentro dos limites que nós estamos trabalhando. Qual seja, não dever ninguém. Nós compramos nossos equipamentos, pagamos, compramos nossos subsídios, pagamos, compramos nossos remédios, pagamos. Nós não temos dívida nesse campo. Então, nós temos que manter isso aí. A população muito grande da região, da micro região, mais 400 mil habitantes, nós temos que manter essas especificidades funcionando. E funcionando 24 horas por dia, 365 dias por ano. Isso requer plantão médico, de especialidades como as UTIs. E isso custa um dinheiro incalculável. Por isso, a gente não consegue manter essa porta aberta. É, situação preocupante. Só fazer uma correção, o nome do provedor, Sebastião Onofre Coelho. Obrigado, viu, seu Sebastião? Pô, eu falei de novo? Eu falei errado? Hã? Ah, você falou o que eu falei errado. Não, você tem que falar o que eu falei certo. Então, para falar Sebastião Onofre Carvalho, esse que é o certo. Ô, meu diretor, falei errado duas vezes, né? Ô, seu Sebastião, é importante que o senhor trouxe esclarecimento para a população de Manhoaçu, né? É, ele gosta que ele fala, né? Você já botou errado, né?